Muita gente vem falar comigo sobre ideias que tem para fazer documentários e na maioria das vezes as pessoas já vêm com um formato muito definido e normalmente é um formato parecido com o que a gente vê na televisão de um longa-metragem ou esses filmes que a gente vê ganhando prêmio ou que estão nas grandes plataformas de streaming. Mas será que esse formatão de longa-metragem é o principal formato de um documentário? Quais são as formas e os formatos que um documentário pode ter? Bom, até muito pouco tempo atrás quando a gente pensava em formato de documentário a gente pensava se seria um curta-metragem, se a gente estivesse falando de formato de TV a gente falaria até 24, 26 minutos para caber no formato de 30 minutos ou um média-metragem com formato até 54 minutos ou, claro, longa-metragem a partir de 70 minutos que é o formato que as pessoas já têm mais ou menos na cabeça é o formato mais conhecido, formato de longa-metragem E aí sobre isso eu tenho várias coisas para falar Um é que esses formatos para TV, eles de certa forma estão mudando muito porque agora com as plataformas de streaming você pode ter formatos completamente fora de padrões e todos eles cabem a gente está vendo séries com episódios de 40 minutos, por exemplo ou a gente está vendo one shot de, sei lá, 65 minutos já vi de tudo a gente está num momento bem de transformação e as plataformas de streaming têm muito a ver com isso muitas vezes as pessoas pensam em fazer filmes, em documentários e eu acho que existem outras formas de se contar uma história isso aqui, por exemplo, é meu primeiro livro chama Tudo Errado e ele é um documentário não é um documentário audiovisual, obviamente mas, para mim, todo o processo de fazer esse livro e toda a razão dele existir é a mesma de um documentário que eu faço esse livro, por acaso, ele surgiu a partir de uma série que eu fiz para o Multishow, chamada Hali Mongol e o formato da série, que eram de 10 episódios de 26 minutos cada um para mim, eu não conseguia contar a história que eu gostaria de contar e que eu conto nesse livro porque a série tinha um monte de necessidade do canal que era o Multishow e também eu não estava sozinho ali eu tinha meus companheiros e tinham outros protagonistas então eu acabei optando por, depois da série pronta fazer um livro porque eu achei que era um formato mais adequado para eu conseguir me expressar Sérgio, vamos pegar a nossa van porque agora a gente vai chegar em Lambató nem que seja a pé, nem que seja correndo desde o final do Cazaquistão o último hotel do Cazaquistão que eu não tomo banho e é um pouco sobre isso que eu estou falando quando a gente vai pensar num tema, numa história que a gente quer contar a gente pode pensar em muitos formatos diferentes será que o que você precisa fazer para contar a sua história é mesmo um documentário? ou será que um documentário seria uma parte de um projeto? por exemplo, será que a sua história não é um site? ou será que a sua história não é uma exposição? muitas vezes eu vou às exposições e penso, nossa, isso aqui é um documentário incrível muitas ideias também acho que cabem em campanhas de impacto social eu já fiz algumas campanhas de impacto e eventualmente um filme pode ser o principal veículo de uma campanha mas eventualmente não a campanha pode ser maior e você ter pequenos filmes ou mesmo um filme grande que vão ajudar a te contar essa história mas a história que você está contando não é necessariamente do filme mas sim da campanha às vezes um documentário pode ser uma conta de Instagram por exemplo e você conseguir contar uma história inteira ali ou uma outra possibilidade que agora eu acho que é o momento de se fazer isso são os podcasts e aí eu te convido para assistir o papo que eu tive com o MM Isidoro, com o Marcel Isidoro que foi responsável pelos podcasts Amarelo Prisma do MCida e eu vou botar o link aqui e eu acho que tem um belo papo sobre formato aí enfim, esse vídeo é um pouco para provocar as pessoas quando a gente pensa que a gente quer fazer um filme a gente pensar se é realmente um documentário que a gente precisa fazer para contar essa história porque não há limite para se fazer documentário e talvez esses formatos que a gente está acostumado 24 minutos, 54 minutos talvez seja um limitador e hoje em dia a gente pode fugir bastante desses formatos pré-estabelecidos pela indústria e fazer o formato que a gente bem entender e aí, que formatos tem o documentário que você quer fazer? me conta e talvez a gente possa trocar uma ideia até a próxima! E aí